Olá professores, tudo bem? Neste tutorial iremos aprender a utilizar o recurso relatórios aqui do ambiente virtual Moodle Aprender. É por meio dos relatórios que você pode acompanhar o desempenho do seu estudante. Verificar se, por exemplo, ele já acessou determinado texto, se ele já conseguiu visualizar uma atividade avaliativa e todas as outras atividades e textos que você disponibiliza aqui na sua disciplina no Aprender. O uso dos relatórios permite que você faça todo esse acompanhamento do estudante. Vamos ver como utiliza? É bem fácil. Primeiramente, clicamos no botão da engrenagem para ativar a edição. Logo em seguida, irá aparecer alguns itens de configuração da sua disciplina. O recurso do relatórios está disponibilizado aqui no canto direito. Desça com a barra de colagem até o bloco de administração. Localize o recurso relatórios. Ao clicarmos neles, temos alguns tipos de relatórios. Neste tutorial, professores, nós vamos enfatizar o uso dos relatórios por meio de logs. Ao clicarmos no item logs, seremos direcionados a uma página em que você terá alguns dados para escolher. Veja que no primeiro campo temos o nome da nossa disciplina, os participantes que estão inscritos nessa disciplina, ou seja, seus estudantes, seus monitores e você, enquanto professor. Os dias. Veja que o primeiro dia que irá aparecer neste campo é o dia em que foi criada a sua disciplina, até o dia atual. As atividades que incluem a via, fóruns, textos e atividades avaliativas. As ações que você quer visualizar e o tipo de evento. Vamos simular aqui, que vamos querer ver todos os estudantes, nesta data, que visualizaram este item. Feita a seleção dos dados que você quer, clique no botão obter estes logs. Você visualizará na próxima página, todas estas opções que você selecionou. No caso, selecionamos aqui, orientações da unidade 1 no dia 17 de agosto. Então, vimos que dos nossos participantes, esta participante visualizou o item que selecionamos, que no caso, era orientações da unidade 1. Veja também que mostra a origem e o endereço do IP. É possível que este relatório de logs possa ser visualizado em formatos de tabela, Excel, Java, OpenDocument, entre outros. Para visualizar em outros formatos, selecione a opção e clique em Download. Retomando para um outro tipo de relatório, temos também, descendo com a nossa barra de rolagem, até o bloco de administração, relatórios por tipos de logs ativos. Seremos direcionados a outra página, em que visualizaremos todas as pessoas que, naquele exato momento, estão acessando a sua disciplina. Veja que aqui já temos um histórico a partir de determinado horário, até o momento atual. Em Logs Ativos, professores, vocês visualizam quem está acessando, nos últimos minutos, o espaço da sua disciplina aqui no Aprender. Voltando novamente, descemos com a nossa barra de rolagem. Clicando em Relatórios, vemos Atividades do curso. Aparecerá uma nova janela em que você visualizará todos os itens que foram disponibilizados na sua disciplina, como fóruns, recurso da página, onde foi disponibilizada a apresentação do professor e disciplina, textos e atividades avaliativas. Veja que nessa coluna, visualização, mostra a quantidade de visualizações que se teve para aquele recurso e por quantos usuários foram realizadas essas visualizações. Lembrando, professor, que estes usuários, aqui no Relatório de Logs Ativos, não é filtrado se é estudante, ou professor, ou monitor. Então, são usuários que estão naquela disciplina, tudo bem? E no campo Último Acesso, mostra a data em que foi realizada aquela visualização daquele recurso. Voltando novamente para a página inicial da nossa disciplina, vamos agora visualizar um outro tipo de relatório. Descendo com a barra de rolagem, clicamos em Relatórios, Participação do curso. Aqui também é possível selecionarmos algumas opções, escolher os últimos dias que queremos que veja essas atividades, e verificar quem acessou aquela atividade. Perceba que no campo Todas as Ações, mostra que determinado usuário já realizou ou viu aquele recurso e que um outro usuário não visualizou. Para selecionar o usuário que ainda não visualizou aquele recurso que você selecionou neste campo, clique em Selecionar Todos os Nãos. No nosso caso, temos apenas um usuário. E com estes usuários selecionados, podemos enviar uma mensagem. E assim, por exemplo, no nosso caso, que temos uma atividade avaliativa, podemos fazer essa seleção de quem ainda não visualizou ou não realizou esta atividade avaliativa e enviar uma mensagem específica para aquele usuário. Voltando ainda na nossa página inicial da nossa disciplina, Temos o relatório Conclusão das Atividades. Neste relatório Conclusão das Atividades, podemos observar quais são as atividades que cada um dos nossos usuários, dos nossos estudantes, já realizaram de nossa disciplina. Veja que as atividades que eles realizaram ficam destacadas com tique azul. Este também, professores, é uma forma de visualizar quais as atividades já foram realizadas. E aqui, encerramos o nosso tutorial sobre os relatórios do mundo. Este é uma forma também de acompanhamento das atividades da sua disciplina. Conte com o SEAD para inovar sua disciplina. Até mais! Tchau! Obrigado.